Salve, salve rapaziada massa, dia de rolê, Iago Moraes aqui na fita, mais um vídeozão pra vocês. Primeiramente, você que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Se gostar do vídeozão, já se inscreve, fortalece daí, que a gente fortalece de cá, rapaziada. Hoje, tamo indo levar a CB1000 pro ganhador da rifa, lá em Toritama, tá ligado? Tamo indo hoje levar lá pro interior de Pernambuco. Meu brother vinha aqui me ajudar hoje, ó, ó lá, cajazinho do grau dele, cajá. Beleza, meu parça. Primeira viagem com a gente aí, né, pai? É, sim. Primeira viagem. Outras viagens já teve um bocado, né, mas a gente aí é a primeira. E aí, Gustavo? Como é, parceiro? Gustavo Blocos. Blocos é brincadeira, rapaz. Eu tava bloco, eu entendi. Ai, caralho. Henrique Jato. Henrique Pato. Pô, piranha. Estourou, hein, parça. Que cabelinho na ré, ganha a camisa do Flamengo. Tá gostosinho. Dua, meu parada, tá bom. Dua, que é o motor vlog? E aí, paihão? Surpreendidor, motor vlog. Bom dia, é, é o prendedor oficial. Oficial, o prendedor. Ué, brincadeira. Seguinte, rapaziada, a gente tá levando a CB 1000 agora lá pra o interior de Pernambuco. O Toritama é interior, né, mano? É interior, né? E a gente aproveitou, vamos levar a ML, tá ligado? Só que a ML eu não vou contar o que é não, é segredo. Tem um negócio aqui que chegou no Mercado Livre pra gente. Isso é, meu negócio? não posso falar é segredo vai ser outro vídeo vão ser outro vídeo você outro vídeo você outro vídeo eu quero que eu quero dizer isso para lá então acompanha aí que eu vou fazer uma surpresa para vocês só diga uma coisa esse tanque aqui eu sempre sou esse tanque aqui vê se não ficou legal rapaziada foi um brother meu que fez para mim gominho gominho da pintura o bicho é brabo mas esse tanque aí calma calma esse tanque aí é só um provisório é só um provisório tá ligado porque como uma espécie dela tá pintando da montadinha a gente não pode ficar deixar ela sem tanque né porque a gente vai fazer uns testes agora na moto aí tu já falei demais deixa eu falar só diga uma coisa a tifã ea 99 agora vão sofrer na minha mão ok só tenho isso a dizer então acompanha esse videozão rapaziada daqui a pouquinho a gente volta partiu em três dois um marcha na estrada a gente parou aqui agora para ir ao movimento aqui ó e aqui é onde aqui é onde a gente tá aqui como é mano salva aí mano salva aí para cajueira seca aí vai embora ali ele mora ali ele mora ali é nóis bicho é doido mesmo satisfação rapaziada obrigado pelo carinho vamos embora trampa não para porque a roneteira está em casa guardada hoje a gente vai entregar vai entregar ACB mil é e aí é e aí é e aí e aí e aí Dá só um estralinho aí, um estralinho, Gustavo, pra ela sentir. Brincadeira, brincadeira, viu? Brincadeira! Quem vai ser o primeiro a cortar de giro aí nessa 8.000? Quem vai ser o primeiro? Só de levezinho, vai, só de levezinho, vai. Próximo, próximo, vai, ligeirinho, ligeirinho. Próximo, 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 próximo. Novo, 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 próximo, próximo. Cadê, Major? Bora, próximo. Tá, porra! Satisfação, viu, rapaziada? Tamo junto. Novo de loja, valeu, 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 valeu. Valeu, rapaziada, é nóis, tamo junto, hein É, bravo, é, bravo, é, bravo Tamo-se embora, partiu, Toritama Rapaziada, acabamos chegar aqui em Toritama E estamos a poucos metros da casa do ganhador, mano E, véi, a galera já tá aglomerada aqui, olha isso Olha só, rapaziada, tudo aqui junto Você é louco Tá aqui no ovo Então, vamos embora agora, vamos ver qual vai ser a reação dele Do ganhador da CB1000 Já vamos ligada Já vamos com Porra, macha Vamos embora Devagar, filho da peste Macha, olha só a rapaziada que juntou aqui Uống, 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 uống Ah no, inexstidência machina O que é isso? Carro! Carro! Enfant! Carro! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou chegar, vou chegar, pai. Vou tirar, vou tirar, mano. Já está terminado de gravar aqui? A galera de Toritama aqui é brabeza, viu, pai? Ó, glomerou geral aqui. Mano teu salve aí, meu parceiro. Mano salve? Poxa, ficou mudo. Vamos descer a nave do homem, viu. É o quê? É o quê, você? Gustavo, o quê? Gustavo, estou levando tudo. Brincadeira, filho da peste. Olha o foguete do homem, boy. Tu é doido, hein. Vai derrubar a nave do cara, não, vizinho. Vai derrubar a nave do cara, não, vizinho. É sua, meu parceiro. Está na sua mão aí agora, paisão. Olha só a nave. Tu é doido, hein. Vale, boy. Arrocha, pai. Êêêêê! Abre aí, abre aí, abre aí, eu vou passar. Abre aí, abre aí, eu vou passar. A porra! Estourou não, parceiro? Estourou ou não? Não, não. Estourou, meu parceiro? Nave demais, você. Nave demais. Pésar. Ninguém entendeu de nada, boy. Parou a cidade e a gente viajou de copida só pra ver você aqui, velho. Aí sim, satisfação. Satisfação, satisfação. Daqui a pouco eu vou dar uma atenção aí, deixa eu terminar de filmar aqui que a gente vai fazer uma resinha aqui. Lá vem o homem, viu? Peraí, passa, peraí. 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 Tá porra, olha a nave do homem. O homem estourou, viu? Tu é doido, hein, Adriano? Encosta a guarda da tua nave aí, meu parceiro, bota ela no cantinho aí. Rapaziada, daqui a pouco a gente volta aí que eu vou dar uma atenção na rapaziada aqui, tirar umas fotos pro geral aqui. Daqui a pouquinho a gente volta o videozão aí, beleza? Acompanha aí. E aí, ó mano eu perigo... E aí, ó mano, que a gente vai dar ela. Enquisião, boy claro que é. Ele vai dar uma cueva atrás, cató, Cê é v運ito, coiça... Mais uma entrega aí concluída com sucesso E naquele modelo E naquele modelo Mais uma vez, mano Travando tudo como sempre, mano Satisfação, mano Valeu, mano Obrigado, mano Isso é realização, né, mano Marcha Daqui a pouco a gente volta Olha o homem aí, ó A gente entrou aqui na casa do bravo Tá a rapaziada aqui, ó, mano E aí, paizão? Agora tem a certeza absoluta, né Olha ela ali na garagem Já tá guardada já na garagem Eita, pô É, o cara já veio querendo comprar, não foi o cara naquela hora ali? Pô, perguntou, usar pra vender, eu disse, calma aí que eu vou ver o preço ainda Deixa eu curtir um pouquinho É, primeiro o cara brinca, né, depois vem ela na vida, né E aí, meu parceiro, vai fazer um bom proveito da nave aí Se for a moto ou se você vender Eu espero que ele ajude aí bastante, beleza, meu mano? Eu tô muito feliz Tem nem como explicar ainda Satisfação, mano Manda mais um recado pra galera que tá jogando na rifa aí, pai Dá um recado aí pra galera É que eu sempre digo, né Você continue comprando porque vai chegar a sua hora Que isso aí quem vai ver é Deus quando você estiver precisando Que nem chegou a minha hora agora Que eu ganhei duas vezes Vê, o bicho é bravo O bicho é bravo, pai Adriano Bravo, pai Agora vai ser Adriano Bravo no Instagram Parabéns, meu parceiro A nave é sua Que Deus te abençoe Que possa fazer um bom proveito aí da naveira Beleza? Vou me despedir a última vez dela ali agora Olha a naveira aqui, ó Eita porra, rapaziada Mano, essa moto me fez muito feliz, viu, velho? Essa daqui foi a realização de um sonho E agora a gente tá podendo proporcionar O Adriano realizar o sonho dele aí, ó Foi... Diga aí, diga aí Foi os 50 reais mais bem pagos da vida Foi, não foi? Não tem nem como explicar aqui a emoção Se a senha do sorteio fosse 10 mil conto Ainda tava valendo, tava ou não tava? Tu é doido, hein? Pro boi é dominar Olha pra ir, rapaziada E é isso Tamo junto, rapaziada Esse foi o videozum de hoje A rapaziada ali, tudo esperando ali, ó Deixa eu ver se tem gente aqui ainda Deixa eu ver se tem uma galera aqui, ó Galera é brava, viu? E é isso, rapaziada Esse foi o videozum de hoje Adriano aí, o ganhador da CB1000, mano A gente tumultuou tudo aqui em Toritama Comenta aí, velho Pra onde será que a próxima moto Do próximo sorteio vai? Tá ligado? Dá uma atenção Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Comenta E vamos embora pra próxima rifa Quem adivinhar aí Qual vai ser o prêmio da próxima rifa, mano Vai ganhar o 300 Comenta aí Vamos embora Vai jogar na próxima? Vou jogar na próxima Na próxima rifa Vai jogar ou não vai? Vai jogar na próxima Vai ser liberado Vai 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 E era, rapaziada Até o próximo minutão Dia de rolê do Recife Para o mundo todo Era, rapaziada Valeu Fui Tchau